Acordava sorrindo do seu lado E você não está aqui Te ligava tarde pra conversar Você me contava dos seus medos E eu sabia que não tinha nada pra se preocupar Posso não estar mais com você Mas não tem um dia que não penso em ligar Só pra não esquecer Eu não posso esquecer Quero ouvir que nada vai mudar Que esses meses frios e o silêncio são só pra me provar Há uma nova chance pra nós dois Em cada vez que eu não consigo te encarar E se eu te abraço eu não consigo mais soltar Te olhava a dirigir Você sorria e pegava minha mão só pra ter certeza que eu estava ali Hoje eu não tenho mais você E desligo o rádio e desligo o rádio quando a música me lembra o que eu quero esquecer Me ajude a esquecer Me ajude a esquecer Há uma nova chance pra mim E se eu te abraço eu não consigo mais soltar E agora eu ouço a sua voz me pedindo pra pensar em nós Mas eu nunca parei Mas eu nunca parei de pensar Somos dois corações assustados Um amor perfeito que deu errado Como eu não consigo mais soltar Como eu faço pra consertar Minhas lágrimas começam a cair Nós já sabemos que eu tenho que sair daqui Mas paro pra te ouvir E você diz que nada vai mudar Que o silêncio é só pra mim provar Há uma nova chance pra nós dois Em cada vez que eu não consigo te encarar E se eu te abraço eu não consigo Quero ouvir que nada vai mudar E esses meses frios e o silêncio são só pra mim provar Há uma nova chance pra nós dois Em cada vez que eu não consigo te encarar E se eu te abraço eu não consigo mais soltar